E aí galerinha, vocês sabem o que esse jogo é esse? Vocês vão ouvir agora Mars, Mercenary Assault and Recon Scratch. Isso. Muita gente pensa que o Mars é um FPS, mas na verdade ele é um TPS. É parecido com vários jogos hoje já encontrados, mas o Mars tem diferencial pelos gráficos. Os gráficos dele lembram muito, daqui todas as figurações que eu botei, o gráfico do Mars lembra muito o, como é, o Resident Evil, os jogos online, os jogos com single play. E até tem algumas mecânicas que foram baseadas em jogos como, por exemplo, Miser Effect e por assim dizer, dá pra se esconder atrás da parede. O gráfico é bonito, tem ambiente, inclusion, um monte de coisa. Eu vou entrar aqui pra mostrar pra vocês um pouco do Mars. Essa é a tela inicial. Esse aqui é só de cria o personagem, então não sei se tem um mapa com ela. O gráfico como pode ver é bem, bem bonito. É um dos primeiros jogos de FPS que eu vejo com gráfico tão bonito. É MMO FPS pelo menos, né? Porque tem FPS muito bom por aí, mas MMO FPS com gráfico assim eu não vejo muito. A iluminação dele é o forte dele. É o que esconde a maioria dos alguns errinhos, dessas coisas. Tá no Closed Beta, mas na verdade não está. Na verdade não está no Closed Beta, porque eu não fui convidado pro Closed Beta. Eu fiz uma conta simplesmente lá no site e eu consegui jogar. Então quer dizer que tipo, qualquer um pode jogar. Basta você criar essa conta na conta Levap e ele vai deixar você jogar. Não importa se você foi convidado pros testes fechados ou não. O FEMININO, o personagem feminino, então é muito bonito, bem detalhado. Pode ver, ele carrega a primeira parte básica. Depois ele vai carregando os detalhes. O que torna ele bem leve. Hoje em dia se usa muito essa mecânica de carregamento mais simples. Relacionado! Precisa de ammo! Mudando, Mag? Ah, vamos lá! Sabe! Pronto! Até aqui tem uns equipamentos iniciais. FEMININA também tem uns equipamentos bem diferentes. Não tanto, né? Aleatório, aleatório. Parece o Leo do Resident Evil, aquele cabrinho. Tem um cabrinho ali. Eu vou criar esse aqui. Possivelmente vai dar pra um tempo... Como dá no Close Battle, só dá pra criar um, eu acho. Mas quando dá pra criar um monte, a gente vai logar aí pra essa tela de criação de personagens. A gente vai poder escolher o personagem e tal. Tem um tutorial básico. Tem um tutorial bem legal. Tem essa mulher que ela é que ensina o tutorial. Bem-vindo ao grupo Mars. Antes que eu comece a criação de toda a fortuna, eu preciso lhe mostrar algumas coisas. Continuar. Tem o PvE. Diferente do Combate Armas, o Mars já começou com tanto o PvE quanto o PvP. Assim, abrangendo as pessoas logo de uma vez. Antes do Combate Armas, só tinha PvP. Só depois que ele foi receber uma atualização, geralmente os MMO FPS e TPS começam com o PvP e depois que eles ganham o PvE. O Mars já começou a frente. Logo no seu início, ele já vai ter o PvE ativo. Aí ela tá explicando de um jeito bem legal, colocando no lugar as fotos, onde é, e te dando uma explicação. Eu vou entrar nesse primeiro aqui, PvE, aqui as informações pessoais, aqui a barra de navegação, como ela disse, e a lista de salas. A partida instantânea pra mim entra rapidamente, ou seja, ele escolhe o melhor pra mim. Eu posso repetir o tutorial quantas vezes eu quiser e eu posso até criar uma sala ali embaixo. Kit de boas-vindas, claro, porque eu tô jogando no Closed Battle, ou no suposto Closed Battle. Conclui o tutorial básico, se eu completar eu ganho essas coisas aqui. E medalha. Pode ser usada para ressuscitar jogadores. É tipo uma medalha igual do Combate Armas, que ressuscita no meio. Aqui tem uma explicação básica, uma atualização de interface, animações, informações, radar, é bem comum. A ação. Nessas barrinhas, eu vou mostrar uma coisa aqui, nessas barrinhas dá pra te pular, por exemplo. Puler, correr ou andar. Dá pra te se abaixar lá e se defender, por exemplo. Tem como olhar, disparar, trocar de armas e um monte. Executar a ação, é o E, que executa ação. Eu vou iniciar o tutorial. Bom, o Marz é bem legal. A Levap fez uma coisa boa dessa vez. Eu tava relutante em trazer muitos jogos da Levap, só que eu vi alguns jogos que não tem hack e tão bem legais pra poder gravar. E, embora eu não goste muito da senha, do mesmo jeito. Eu espero... Para, eu consigo ver, tem um Blue, um movimento Blue. Não é muito bonito, por isso eu poderia desativar. É mais a jogabilidade dele, que é bonita. Deixa eu ver se eu consigo desativar esse Blue. Mesmo o Blue sendo legal, eu não gosto muito do Blue. Profundidade. Tá aí. Esse é o Blue, a profundidade. É barra de espaço que corre apesar o cara de shift. Percebe só. É um TPS, percebe só o jeito que ele corre. O efeito sempre fica de um lado. Aí, para executar uma ação, ou seja, tem essas coisas no PvE, tem como é uma missão, tipo todo mundo junto, eu não mato pessoas. Então não é tudo aberto para a gente se atrapalha. E eu posso desviar. Se fosse um mais action, eu diria que era um Goons, não é verdade. Meu novo toy. Ape a sua frente e ataca os atos. Agora, pegue a sua frente. Meu novo toy. Ape a sua arma e ataca os atos. Pronto. Olha só, eu posso virar para o outro lado, defender olhando para o outro lado, olhando para cima, por exemplo. Olhando para o outro lado, e olhando lá para frente. Quando eu atiro, eu tiro e atiro, mas depois ele volta e se defende. Tu percebe só que isso é bem legal, não é, de um jogo. Não é tudo, não tem todo M.M.O.K. tem tudo isso. Se você souber de um outro M.M.O.K. tem isso, seria muito legal. Vai ajudar a mostrar e a espalhar boas ideias. Isso foi uma boa ideia do M.M.M.O.K. Fora os gráficos. O problema é que o tutorial está meio bugado, percebe só. Que eu fiz o tutorial, mas só que ele me parou aqui. Eu não fiz mais nada. Ele disse para mim, Tirar no álbum, mas depois do álbum que ele mordou, Não tem mais nada. Nada antes. É um dos primeiros bugs que eu vi no closed beta, foi do tutorial. Mas em closed beta eu vou sair da fase e simplesmente vou jogar alguma outra coisa. Eu quero mostrar uma partida tanto de PvE quanto de PvP Só que eu não sei se eu gravo porque vai ficar muito grande Eu acho que eu vou gravar de um PvE Depois eu gravo de um PvP Aqui tem várias pessoas jogando já Jungle Ruins O antigo posto avançado no coração da vela Palco de combate, interrompidos, dica O ícone da granada, exibido na tela, indica que uma explosão está para se ocorrer naquela área Aqui são missões simples e bem legais Que utilizam todo o potencial e as mecânicas do Mars E tentam mostrar o gráfico legal dele Bom gráfico Não sei só quando ele corre Ele corre nos... se vocês jogarem S4 League, algum jogo, algum TPS Vão ver que é bem parecida com um monte de várias FMS que existem por aí É por isso aqui, ó Por essas mecânicas que o Mars vai ficar famoso, mano Essas mecânicas não são comuns Mas deles não dormindo Eu nãoorme Entrei Queitas Se漢 Se litor Se litor Se litor rodada concluída aí completamos é difícil um pouco se acostumar com o mar mas não tem uma eu não sei Nossa isso foi um headshot mano, até o momento tudo é a, é só cabeça nesse bicho. Eu não sei se dá pra atacar de perto né. Um fogo de fogo de fogo de fogo, tava pegando o mag. Lá um jogo de waves foi o que eu percebi agora. Vai ficar vindo bicho até... pitados. Feche-me, reloada! Hum, será que a gente comenta pra muito tempo? Eu espero poder trazer o gameplay também do Open Beta, quando lançar oficialmente tem alguns bugs que já tem. O que é isso? Eu acho que o shift seria um motor melhor para correr mas eu não sei para que serve o shift ainda então não posso falar O legal é que eu posso pegar a arma dele Fazendo assim né Um dono maior Nossa Misericórdia Ó Entrou mais gente Aí Vamos lá jogar Boa 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 Caraca Que coisa aquela Alguém pegava Olha essa coisa Hum Ah 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 Caraca Peguei a arma do grandão Ah Agora o Mario fazendo o mais legal que eu conheci Olha Primeiro que vocês perceberem Muitos jogos como combate armas e point blank alguns Point blank não Combate armas entre outros jogos de FPS ou TPS Tem o famoso lança chamas Mas o problema da chama É que ele nunca 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 Exatamente isso Nunca Ele Não deixa de ela dar lag A tela que eu vi O Marcos foi o primeiro a focar A tirar um pouco desse lag do lança chamas A gente foca não muito né Porque Tudo FPS que eu via lagava pra dedo O que é que é que é uma bola de fogo do lança O que é que é que é uma bola de fogo do lança Mas A gente tem que ver Mas É Um 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 Oh, esse lag que tinha nos chefes tiraram ficou bem melhor Eu gostei do Mars, é um dos primeiros jogos de tiro, né, por assim dizer, só que ele é um TPS e não um FPS, é o primeiro TPS que é levar pela lança e eu gostei, se eu levar pra continuar escolhendo jogos como esse, de qualidade, assim, como esse, eu acho que seria melhor. Se bem que os jogos são legais, só que não tanto, porque tem hackers e tal, por exemplo, o Combat Arms é x-hack, eu espero que o Mars não vire um apunhado de hackers, né, que nem point blank, eu acho que não, eu não sei se tem hackers no, no outro lá, mas esqueceu o, ah, Student Attack, mas no Combat Arms tem muito e, é por isso que é muita gente fica relutante em fazer gameplay, esse tipo de coisa. Obrigado. Todo mundo pegando a arma do chefe, não tem culpa, é muito bom pegar a arma dos outros desses caras, porque tipo, a gente ainda tá no nível fraco, então tipo, as armas deles são muito mais fodas do que a nossa. O melhor que a gente tem que fazer é, nossa, ou seja, tipo, tu pode pegar um lugar de metade. Aí, conseguimos, até agora tá tudo bem, imagine o PVP também, eu quero uma partida do PVP se tiver né. Olha, esse aqui é tipo uma sniper, ela pode se aproximar e afastar, é bem legal isso, a mina de sniper mesmo. Mais uma arma de fogo para amuar, porque eu detono com fire, fire, incêndio. . 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 Eu vou salvar ele. Tomate! Nossa, nem me dê pra ver o que eu fui. E aí 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 Ele me lestim que nem megasbra Inimigos Grandes né Agora tá vindo e tá ficando legal Agora o jogo mais legal ainda Gostei do Mars Pelo menos o PVE dele até agora tá bom E eu acho que o PVP se for assim Ficaria muito legal Aí vocês devem perguntar O que tem definições do PVE do combate de armas Simples, eu posso pegar todas as armas Incluindo as dos meus amigos e as dos bichos Estou num jogo Bem diferente do normal Que eu posso, por exemplo Usar as armas dos inimigos Pra ficar mais forte e tal E essas coisas e tal Aparece Amor ou balas Pelo mapa inteiro É Amor ou Eita, mano Agora só tem isso pra gente, né? Eita, mano 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 Eita, mano